Fala galera, aqui é o Gabriel Charru da CharruCursos e bora para a nossa próxima aula aí. Essa aqui vai ser a aula de número 13, que vai ser sobre mais um plugin, que é tão simples quanto útil que é o SolarNorth, beleza? O que é que faz o SolarNorth? Galera, uma coisa que eu esqueci de falar na última aula é o seguinte, eu já estou com meus plugins aqui habilitados, mas, se quem não tiver, é só vir aqui em View, View Toolbars, e aí vai procurar o nome deles aqui, por exemplo, RoundCorner, está aqui, só habilitar, RoundCorner, SolarNorth está aqui, só habilitar, beleza? Eu vou tentar colocar o link de cada plugin que eu vou utilizar aqui, na descrição do vídeo, e como eu falei para vocês aí, o site para vocês baixarem, como o despertador que está tocando nessa hora, o pessoal está dormindo, até essa hora né, complicado. O site para vocês baixarem plugins aí, muito bom, é esses Catucation aqui, beleza? Eles estão sempre atualizando, botando plugins novos, excelente, eu sempre baixo por aqui, a maioria das vezes, beleza? Só se cadastrar, fazer um plugin já era aí. E o SolarNorth é o seguinte, para que serve ele? Não sei quantos de vocês já passaram por isso aqui, ó. Vou habilitar a opção de sombras do Ray, beleza? Shadows, estão aqui minhas sombras, lindas, muito bonitas aqui, beleza. Então vamos lá. Que bug está acontecendo aqui, eu não sei, mas vamos fingir que não está acontecendo nada. O que acontece? Vamos supor que eu tenha aqui minha casa, ó. Tenho aqui minha casa, olha que casa linda, bem minimalista, beleza? Minha casa aqui é minimalista. E aí, o que está acontecendo? Eu quero posicionar o sol de uma maneira... Eu quero posicionar o sol exatamente para bater em tal ponto, ou para entrar na janela, ou para bater na fachada e tal. E a galera às vezes fica se batendo por isso. Vou habilitar aqui as sombras, ó. Minha sombra está para cá. Vamos supor que eu quero o contrário, que ela está vindo de cá. E às vezes eu mexer no horário, ó. Ela não vai, eu quero que ela venha para lá, beleza? Como é que eu faço? Com o SolarNorth é muito simples. Como é que você vai fazer? Ele tem três opções aí. A primeira, quando você clica nela, essa aqui é a primeira para você setar o Norte, eu não vou mexer nela. Tem essa do meio aqui. Essa do meio é só isso, ó. Pegou, vai aparecer esse tipo de uma, sei lá, uma bússola muito simples aí. Clicou uma vez, e aí você arrasta, ó, para onde você quiser, e ele vai posicionar o sol para você. Beleza? Então, eu quero que o meu sol vire para lá, ele vai, ó. Quero que ele vire para cá, ele vai. Então, você consegue rotacionar a posição do sol, definir o Norte Solar, manualmente, muito simples, muito fácil, beleza? Então, às vezes, você tem um quarto ali, você não quer ficar vendo o fuso horário, vendo não sei o que. Você só quer posicionar o sol para entrar ali dentro e fazer uma cena bacana. É só pegar o SolarNorth e botar ali para dentro ali, beleza? Tem também a opção, a terceira opção, que é pelo ângulo, você digita o ângulo. Você vê que ele já está com 208, porque eu rotacionei aqui na mão, 208 graus. Eu não sabia, mas eu fiz isso. Você pode rotacionar também aqui pelo ângulo, é só você digitar. Aqui, ó, vamos supor. Vou voltar para o original, ó, que é 0. Para voltar ao original, é só colocar 0 e dá Enter. Quero rotacionar 90 graus? Clicou na terceira opção, digitou 90, deu Enter, ele virou 90 graus, beleza? É a mesma coisa que a primeira, só que você digita o ângulo que você quer. Então, às vezes, se você sabe o ângulo que você quer, você não precisa ficar rotacionando por aqui, porque aqui está rapidinho, porque a minha cena não tem nada. Mas se tiver muita coisa, demora para ele fazer essa rotaçãozinha aqui, ó, demora e vai travando um pouquinho. Então, se você já souber o ângulo, é só vir aqui e digitar, beleza? Então, galera, a aula de hoje é isso aí, muito simples, muito rápido e tão útil quanto para mim, pelo menos. Galera, não se esqueçam de curtir a página lá, se inscrever no canal, que a gente está sempre atualizando com dicas aí sobre Braze, sobre SketchUp, beleza? Então é isso aí, bora para a próxima aula, então. Valeu, abração, fui! Tchau, 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 tchau!